Olá, gente! Olá, pessoal! Muito bem-vindos à nossa aula de hoje. É com muita alegria, com muito prazer que eu estou aqui para ministrar, para trabalhar com vocês com mais uma aula. Tenho certeza que estamos contribuindo para a educação através dessas aulas, facilitando a vida dos nossos alunos, trazendo uma nova possibilidade para que vocês estudem em casa, mesmo não estando todos os dias na escola. Tem turmas que estão indo ainda diversificando, uma semana vai uma turma, outra semana vai outra, mas a gente está facilitando e levando a educação até você através do canal, através do nosso canal, através das transmissões na TV e também no canal do YouTube. Então, sejam muito bem-vindos. Nós estamos na reta final, no fechamento do ano letivo e agora estamos fazendo as revisões das nossas aulas. Então, fazendo essas revisões, nós escolhemos aquelas aulas que a gente achou que haveria a necessidade de estar retomando com vocês, tá? E a nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre tecnologia, tá? Nós vamos falar como os meios de comunicação, sobre os meios de comunicação e como eles interferem na nossa vida, no nosso cotidiano. E como é importante esse processo de leitura e de escrita para inserir os nossos alunos da EJA, inserir os nossos alunos no meio digital. Então, fiquem comigo, peguem seus cadernos, anotem o que for preciso, estejam em um lugar confortável. Se precisar, levem esse assunto para estar discutindo também com os professores de vocês, tá bom? Então, é muito bom ter vocês com a gente, é muito bom saber que você está aí do outro lado, aprendendo conosco, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a importância dos meios de comunicação na sociedade. E para dar início, né, antes da gente começar, falando sobre os tipos de meios de comunicação, eu vou passar para vocês esse vídeo, que fala sobre a importância da comunicação na sociedade. Os meios de comunicação são instrumentos importantes para informar, educar, entreter e muitas outras utilidades. E o dia 27 de maio foi instituído como o Dia Mundial dos Meios de Comunicação. As emissoras de rádio e TV têm seu público garantido, mas um dos meios mais usados no mundo moderno é a internet, que para alguns usuários cabe cuidados. Além dela ser interessante, passa muitas informações, mas também é perigosa, né? Por que, Cícero? Porque muitas pessoas não sabem usar e expõem, né, a gente. Quando não há aquele lado que prejudica, que informa as coisas que não estão se passando, que é o meio provocador, para mim não tem sentido, mas quando é real as informações da internet, é bom demais. Para informar, divulgar produtos e serviços, as chamadas rádio a cabo têm conquistado o seu público. Tem espaço também para a bike som, econômica e itinerante. Antes, só se ouvia falar em outdoors nos grandes centros urbanos, mas agora, este também é um meio de comunicação muito utilizado para divulgar eventos e campanhas publicitárias. Na comunicação eletrônica, a mídia em dó, utilizada em monitores internos dos comércios, tem atraído a atenção dos anunciantes. A TV parece ser a paixão dos brasileiros. Difícil conhecer alguém que não tenha um aparelho em casa. Particularmente, eu gosto muito da televisão, dos jornais, né? A internet também vem dominando a parte de notícia, né, de jornalismo. Então, os que me chamam a atenção, televisão e a internet. Se você acha que não íamos falar do celular, olha ele aí, conectado com o mundo. Além das muitas utilidades, o acesso ao web é uma mania, principalmente entre os jovens. E além destas, são muitas as formas de se comunicar. 27 de maio, dia dos meios de comunicação. Escolha o seu e mantenha-se informado. Nós temos hoje uma grande variedade de meios de comunicação, né? E essa variedade tem o seu lado positivo, né? Nós sabemos do ganho que nós tivemos com o acesso às redes sociais, né? À internet de forma geral. Nós sabemos os ganhos para as pessoas. Mas também é importante ressaltar que o uso dessas tecnologias, elas precisam ser conscientes. Principalmente no meio dos jovens, né? Que precisa escolher, fazer escolhas, né? Porque as informações, elas estão em tempo real, a qualquer momento. E é uma grande quantidade de informação. Então, os jovens, eles precisam ter, né? Essa clareza do que buscar, no como buscar e de como utilizar. Porque informações nós temos demais agora. O que antes a gente não tinha, hoje nós temos de sobra. Mas como utilizar, né? Esses meios de comunicação para favorecer nossa aprendizagem. Para favorecer o nosso crescimento pessoal e social. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um grande ganho com esse meio de comunicação, né? Que é a internet. Nós também temos grandes preocupações com os jovens e as crianças, né? Porque todos esses tipos de informações têm um acesso muito fácil a tudo. Então, como a gente direcionar os jovens, os adultos, as crianças para buscarem fontes seguras? Porque nem tudo que está na internet é seguro. A gente não deve confiar em todas as informações que a gente vê na internet, né? Tem muitas informações falsas. Então, a gente tem que ter uma capacidade ainda maior de discernimento. A gente precisa procurar as fontes seguras, os sites seguros. Porque existem sites que não são seguros, que vão passando informações, né? Para enganar as pessoas, para iludir. Um grande exemplo disso foram as eleições, né? A última eleição para presidente, onde a gente viu muitas fake news, muita mentira. E as pessoas, sem um esclarecimento, acreditando em tudo que via. Então, os meios de comunicação, embora a internet é muito positiva para aumentar o acesso às informações, né? A gente tem mais informações, muito mais informações do que a gente tinha antes. Temos as redes sociais que conectam as pessoas que estão distantes. Temos o WhatsApp. Mas precisamos utilizar essas informações de forma consciente, para que a gente não esteja consumindo nenhum conteúdo mentiroso. Então, a gente vai conhecer, né? Relembrar com vocês algumas formas de comunicação, né? Mas eu deixo já esse alerta do cuidado com o que a gente está deixando as crianças assistirem. O cuidado com a informação exagerada para os jovens, né? Então, os pais estão sempre conversando, mostrando a realidade, para a gente evitar grandes problemas. E falando em tipos de comunicação, a gente vai começar falando com essa, que é a comunicação verbal, que por muito tempo, ela foi... Essa comunicação verbal, ela era, há muito tempo atrás, ela era uma das únicas, né? A gente não tinha essa grande quantidade de meios de comunicação. E as informações iam passando de pai para filho, né? As pessoas, nem todo mundo sabia ler e escrever. E a comunicação era feita de forma verbal, né? Então, essa é a forma mais comum e mais antiga de comunicação. Basicamente, é o uso da linguagem na forma de uma frase, né? Por meio de palavras. A comunicação verbal, ela é importante porque é muito eficiente e instantânea. A gente resolve naquele momento, né? Em uma empresa, por exemplo, as pessoas frequentemente fazem uso da comunicação verbal durante as reuniões, apresentações, ou enquanto conversam umas com as outras. Então, acho que essa é a forma de comunicação mais primitiva, né? Que existe, que é a verbal. Temos também a comunicação não verbal. E como é que ela acontece? Em alguns momentos, os indivíduos tendem a achar, né? Mais fácil enviar uma mensagem através de ações, gestos, expressões, né? E linguagens corporais. Tudo isso é reconhecido como forma de comunicação não verbal. Por exemplo, se você fala algo para outra pessoa e aquela outra pessoa não responde verbalmente, mas balança a cabeça, você automaticamente sabe qual é a resposta. Então, tem pessoas muito expressivas e que utilizam muito a comunicação não verbal. Só de observar, de ver como é que está a expressão, você já consegue compreender o que aquela pessoa quer dizer. Quero ver um filho aí que não conhece sua mãe, quando a sua mãe está chateada, quando a sua mãe está aborrecida e que quer fazer alguma coisa que a mãe não aprova. Só basta olhar para a cara da mãe. Só basta olhar para o rosto da mãe que você entende logo a mensagem que ela quer passar. Então, essa, gente, é uma forma de comunicação não verbal. Temos também a comunicação escrita. Na comunicação escrita, todas as suas ideias, pensamentos, mensagens e dados têm de ser representados sobre a forma de texto, seja por meio físico ou de forma digital. Então, mais do que nunca, a gente sabe da importância da comunicação escrita, e sabe como ela tem se expandido. Hoje, é muito difícil a gente viver sem o WhatsApp. Tem, claro, lá como mandar as mensagens oralmente, mas a gente recebe muita mensagem de texto e muitas imagens para fazer a leitura. E sem a comunicação escrita, sem a gente compreender como faz a leitura, a gente vai ter dificuldade em ter acesso a essas informações. Então, a comunicação escrita não sai de moda. Muitas pessoas diziam, ah, vai existir internet, muitas informações, as pessoas vão parar de escrever. Não aconteceu. Isso é muito difícil de acontecer, porque nós precisamos anotar. A gente precisamos, nós registros, a gente precisa dessa comunicação escrita. Então, é muito, é muito leviano e dizer que a comunicação escrita vai acabar por conta da internet, né? Temos também a comunicação visual, né? Nesse tipo de comunicação, pode sempre servir como auxílio para transmitir uma mensagem ao público de uma forma mais potente. Ela é composta por imagens, diagramas, arte, esboços, gráficos e símbolos. A comunicação visual, gente, pode ser extremamente útil ao tentar explicar informações que podem ser complexas. Existem gente, por exemplo, existem pessoas, por exemplo, que aprendem muito mais se elas conseguirem visualizar algo, né? Então, eu quero passar para vocês alguma notícia. Eu faço uma tabela, eu faço um gráfico, eu mostro uma imagem. Então, tem pessoas muito visuais. E é através disso que as propagandas, né? O meio de comunicação televisivo, né? Utiliza muito a comunicação visual, né? Trazendo folders, trazendo imagens, que facilita a comunicação e que atrai o público, né? Tanto o público quanto os consumidores. Então, os consumidores estão muito atraídos por imagens e esse tipo de comunicação, elas são eficientes. Quem trabalha com comunicação visual precisa ter clareza do que quer passar, tem que ter mensagens rápidas e de grande impacto, né? E também tem dois tipos, né? De meio de comunicação, que é o individual e o meio de comunicação em massa. Que é isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, no exemplo do meio de comunicação individual, os indivíduos, né? A comunicação, ela está pautada, né? Na comunicação interna e pessoal, entre as pessoas. Por exemplo, uma carta, telefone, um fax. É a comunicação individual, que eu faço para uma pessoa ou para um grupo pequeno de pessoas. Já o meio de comunicação em massa, são aqueles meios de comunicação que ele vai ser... É amplamente divulgado, né? E vai chegar a muitas pessoas. Então, os meios de comunicação de massa são um exemplo mais amplo, né? E externo. Tem o intuito de comunicar ao grande número de pessoas, né? Como é o exemplo da jornada, da revista, da internet, televisão e rádio. Então, esses meios de comunicação, eles vão abranger um grande público, uma grande quantidade de pessoas, né? Para chegar àquela mensagem. Já na comunicação individual, não é eu com uma pessoa, é uma com, né? Ou duas pessoas, ou um grupo pequeno, ou seleto de pessoas. A comunicação de massa, ela atinge um contingente bem maior. Então, nós temos também alguns tipos de comunicação, né? Atual, de meios de comunicação atual, que é o celular, né? Que faz a transmissão de voz e de dados por meios de ondas eletromagnéticas. Foi inventado em 1947 pela imprensa, ou desculpem, pela empresa de tecnologia Bell, nos Estados Unidos. Em 1956, a Ericsson reuniu diversas tecnologias, né? Para desenvolver o celular. Hoje, eu acho que é quase impossível, não vou dizer impossível, porque tem gente que consegue conviver sem o celular, mas é quase impossível a gente viver sem o celular. Porque hoje a gente utiliza para trabalhar, hoje a gente utiliza para lazer, hoje a gente utiliza para se conectar com outras pessoas. Então, é muito difícil a gente se imaginar sem o celular. Temos o computador, que é uma máquina capaz de armazenar e processar dados, né? Com a invenção da internet, ele tornou-se um meio de comunicação muito eficaz. Então, a internet é uma rede que liga mundialmente milhões de computadores. É um dos meios de comunicação mais poderosos já desenvolvidos pelo homem. E acabou revolucionando a sociedade e a comunicação. Porque depois do advento da internet, tudo mudou na nossa vida, né? A forma de comunicação, de socialização, de trabalho, houve uma grande mudança e melhoria também. Já no século XX, né? No século XX e XXI, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de sua imagem simultâneo, né? Que funciona por meio de ondas eletromagnéticas. Já a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias, a eletrônica sem fio e a óptica. Aí, eu vou mostrar para vocês um vídeo que fala como a comunicação pode transformar a sociedade. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. É sempre um prazer enorme ter a companhia de vocês aqui. Hoje, nesse vídeo, eu quero falar um pouco sobre comunicação, eu quero falar como que a sociologia entende a comunicação e, principalmente, ao invés de tentar fazer uma conversa, um debate, eu estava meio que pensar numa pergunta. Essa pergunta seria como que a sociedade é manipulada pela comunicação? Como que a sociedade se molda ou se transforma devido à comunicação? Qual é a importância que a comunicação tem para transformar a sociedade? A gente vai entender, basicamente, durante essa conversa, que é um pouco diferente a comunicação quando a gente fala em sociedades e quando a gente fala em outros tipos de convites, como, por exemplo, animais ou, por exemplo, organismos. A sociedade tem uma particularidade bem específica e é isso que a sociologia tenta entender e tenta explicar. Para a gente começar a nossa conversa sobre como que a comunicação modifica ou transforma a sociedade, a gente vai entender, basicamente, a gente vai tentar pensar como que isso acontece na história, a gente vai tentar botar um pouquinho no tempo para tentar entender essas transformações que aconteceram no que diz respeito à comunicação. Ela sempre existiu entre os povos, entre as sociedades, entre os grupos dentro de uma sociedade, mas que um fator muito importante trouxe, uma tecnologia muito importante trouxe uma grande modificação do funcionamento da sociedade, que foram as tecnologias relacionadas com a tecnologia de informação. Então, a gente percebe que há uma grande mudança já a partir da invenção da imprensa. Então, a gente tem, primeiramente, a prensa manual, depois a gente tem a prensa mecânica, automática, depois a gente tem as mídias e aí vem o telefone, vem os telegramas e, posteriormente, a televisão, a gente tem depois o telefone, o cinema, ou seja, a fotografia, a internet. Então, são grandes modificações tecnológicas no que diz respeito à informação, tecnologia da informação, trazendo grande mudança, grande impacto na sociedade. O que a gente pode mencionar aqui é que o principal impacto da tecnologia da informação na sociedade é que ela aproxima os grupos sociais, ela traz uma conexão maior entre os grupos sociais, um contato maior. A gente vê que a gente tem um fenômeno chamado de globalização. A globalização é uma derivação, é um resultado, na verdade, dessa mudança na tecnologia, dessa mudança na tecnologia da informação. Dentro da sociologia, os diferentes cientistas, influenciados cada um por, talvez, uma outra ciência diferente, porque a ciência da comunicação é muito multidisciplinar, ela trabalha com psicologia, com linguística, com matemática, com psicanálise, trabalha com antropologia, então ela é bastante heterogênea. Então, a gente vai ver que cada grupo vai estudando a partir de uma ótica diferente. Nesse vídeo, a gente vai tentar entender a comunicação a partir de seis pontos de vista diferentes. O primeiro ponto de vista para a gente entender é, talvez, refletir um pouco sobre a comunicação como mídia. Em seguida, a gente vai falar da comunicação como informação, logo depois a gente vai falar de comunicação como interação, após isso a gente vai falar de comunicação como indústria, depois a gente vai falar da comunicação como cultura, e, por último, a gente vai tentar entender, enxergar a comunicação como texto e contexto. Para a gente iniciar, então, essa forma de enxergar a comunicação, a gente vai observar a primeira forma de análise, que enxerga a comunicação como mídia. Então, esses pesquisadores, esses sociólogos, eles enxergam a função, eles vão focar na mídia, vão tentar entender qual é a função e o papel que a mídia tem na transformação social. Para eles, a mídia é um grande instrumento de controle, é um grande instrumento de manipulação, é um grande instrumento de condução, e eles usam muita propaganda para fazer esse controle político, centralizador, monopolista. Então, a gente observa que eles classificam essa forma de enxergar a comunicação como monopolista, centralizadora, como... está muito atrelada a interesses políticos fortes. Outra forma de entender a comunicação é como informação. Essa versão de enxergar a comunicação é um pouco mais mecânica, é um pouco mais ligada à matemática, a coisas não tão subjetivas. Então, a gente observa que ela recebe uma influência muito forte da cibernética, essas perspectivas são um pouco mais lineares, elas entendem a comunicação como emissor, mensagem, canal, receptor, e a gente encontra algumas perspectivas que ainda usam a noção do feedback, que é coisa da alimentação da informação de forma melhorada. Essa forma de enxergar a comunicação, ela é bastante... bastante eficiente quando a gente entende a comunicação em equipamentos, a comunicação em informática, mas ela é muito contestada por outros sociólogos quando a gente fala sobre sociedade, comunicação dentro da interação social. A gente vai entender também uma outra perspectiva que entende comunicação como interação. Essa é uma abordagem mais circular, ela já não é tão linear, como a primeira, ela foca muito diretamente no receptor, então, o receptor tem um papel muito importante para fazer o círculo da informação, então, eles entendem que para a comunicação acontecer é preciso haver esse círculo, esse fluxo, e eles entendem também que a interação, ela é... A interação, ela acontece... deve acontecer de forma recíproca, e... elas entendem que a comunicação, ela acontece em sentidos diferentes, e que nem sempre as regras de código e de conduta são claras dentro da comunicação. A outra forma de analisar a comunicação é tentando entender a comunicação como indústria. os pesquisadores que fazem essa análise, eles enxergam a comunicação como... da mesma forma como acontece o processo industrial. Então, a comunicação, ela é um instrumento de produção, então, é... há uma produção de comunicação e, consequentemente, um produto gerado disso daí. E esse produto, ele é usado como um instrumento também de manipulação da burguesia, e até o tempo livre, o lazer da grande massa, das pessoas que consomem, essa comunicação, ela é roubada. E aí, nesse tipo de manifestação, de consumo, há o controle da grande massa, da elite, enfim. Então, eles entendem que eles usam os mesmos conceitos de alienação, de classe social, que o Marx usa, ele é uma abordagem bastante fundamentada nessa ideia de Karl Marx, para enxergar a questão da comunicação. E a gente tem ainda uma forma de enxergar a comunicação, que é como... comunicação como cultura, essa é a quinta forma de enxergar a comunicação, ela é uma... a forma de tentar entender como que as formas de articulação conseguem produzir alterações no grupo, alterações nas classes sociais e nas mídias, e como que essas articulações conseguem gerar cultura, e como que elas produzem diferentes formas de cultura, como que elas produzem transformações nas culturas, ou seja, na forma como as pessoas vivem, na forma como elas se relacionam, na forma como elas dão valor às coisas. É uma forma também muito centrada no receptor, mas dessa vez eles entendem que o receptor, ele é muito influenciado pela sua própria cultura, ou seja, o sentido que ele cria da informação passada dentro da mensagem passada, dentro do processo de comunicação, é influenciado e definido pela cultura que ele tem. Por exemplo, eu entendo uma coisa, uma mensagem, mas na minha cultura ela tem um certo sentido. mas a mesma mensagem direcionada para uma outra pessoa de uma outra cultura pode ser interpretada de uma outra forma totalmente diferente. E por último, a gente vai entender a forma de analisar a comunicação baseada em texto e contexto. Essa abordagem é muito focada nas influências da linguística e da semiótica. Eles focam muito na questão do tempo e do espaço, ou seja, eles tentam entender muito onde e quando uma mensagem é transmitida porque isso pode modificar bastante a informação. Então, eles entendem a comunicação muito centrada em fatores extra-linguísticos, ou seja, coisas que não são necessariamente ligadas a conteúdo verbal. Os sociólogos estão muito centrados em tentar entender como e por que a comunicação age. Eles também estão muito focados em tentar entender como que a manipulação acontece, eles também estão muito focados em entender qual a importância que a comunicação tem na formação de opinião. Esses sociólogos, todos os sociólogos também estão muito interessados em saber qual que é o sentido que a comunicação tem na conduta, no pensamento, das pessoas, nas ações, consequentemente. Os sociólogos também estão muito interessados em saber como que a comunicação interfere na cultura a médio, longo prazo e em curto prazo também. Espero que o vídeo tenha sido bastante interessante para vocês. Espero que a gente possa se encontrar muito bem em breve com o próximo vídeo. Um grande abraço. Para a gente perceber que quando a gente fala de meios de comunicação, não é só entender o que é um meio de comunicação, quais são os meios de comunicação, mas de fato, como esses meios de comunicação eles interferem na nossa vida, no nosso cotidiano e socialmente, como o vídeo veio trazer. As várias dimensões que os meios de comunicação eles perpassam na nossa sociedade. Então, a gente tem que olhar para os meios de comunicação de forma crítica, entendendo que nem tudo que é transmitido é verdadeiro, que nem tudo que é transmitido é de forma ingênua, mas que há por trás de cada mensagem, de cada anúncio, de cada folheira que a gente recebe, de cada outdoor que a gente vê. Tudo que a gente se depara nos meios de comunicação é motivo de a gente olhar com cuidado, com cautela, com crítica, a gente não entender que tudo que a gente vê é porque me mandaram no meu celular e que é verdade, não. Hoje a gente observa com muita preocupação a forma com que as pessoas encaram as mensagens que chegam pelo WhatsApp, nas suas redes sociais, acreditando que tudo aquilo é verdade, gente, a gente tem que ter o máximo de cuidado com o que a gente passa, o que a gente recebe, ter cuidado para não estar passando informações falsas também, pesquisar antes de tomar uma decisão, pesquisar antes de acreditar em tudo que a gente vê, porque o maior papel nosso é ser críticos, é a gente analisar a realidade e a gente ver se realmente checar os fatos e ver se realmente é verdade, porque nem tudo que está na mídia é verídico e a gente tem a mania de que chegou no meu celular, chegou no meu Instagram, é verdade? Não, nem tudo é verdade, então vamos ter cuidado com os meios de comunicação, a gente conhecer a intencionalidade de cada meio de comunicação e cada mensagem que a gente recebe, então a aula foi para falar sobre isso, os cuidados que a gente deve ter, não só saber que existe o meio de comunicação, nem quais são, mas a gente ter o total cuidado para a gente não estar acreditando em tudo que a gente vê e me despeço por hoje de vocês, a gente se vê com certeza na próxima aula. Um grande beijo, gente, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.